PIGADINHA TUMBUNÇÃO Até mais, vamos ver se pega Exatamente, doutor Será, hein? Vou lhe dar pra Zora Zora? E a Zora, hein? Zora A fila dela é comprimida Alô? Alô, quem fala? Quem está falando? É Pedro, quem está falando é a dona Zora, é? É, aqui Pedro É a Zora que está falando mesmo? É Sou eu, Zora Que você ficou de ligar pra dar a senha do Wi-Fi Não, eu mesmo deixei ligar só pra você, não Você vai anotar agora Você está com papel aí, caneta? Não, eu não peguei Não tem negócio de você Só a senha de Wi-Fi, não Você não queria, Zora A senha do Wi-Fi Pra entrar aí no Facebook Eu vou dar, agora eu vou cobrar, viu? Não, eu não fiz esse negócio com você, não Só foi outra Não foi eu mesmo, eu não Você não ligou pra mim Você está querendo chupar o Wi-Fi Se pedindo a senha do Wi-Fi? Não, eu nunca liguei pra você Pedindo a senha do Wi-Fi, não Mas agora eu consegui pegar a escondida assim Tu não está querendo mais? Não, você está belo, Irone Fico com Deus, Deus lhe abençoe Amém, mas eu vou dizer mesmo assim a senha, viu? A senha é comprimida Porque tem um risco mesmo no meio No meio do c**** seu Seu ferrego Eu não liguei pra você não, é o seu cachorro Aqui é pertinho da delegacia que eu vou chamar aqui o policial Diga ele que ligou pra mim, viu? Ah, é fazer Eu algum dia liguei pra você, seu mentiroso Tem aqui duas ligações de comprimido na minha agenda É sua mentira É mentira sua Diz que virava minificante se eu lhe desse a senha Eu nunca pedi senha tua, mentiroso Comprimido e o risco no meio, hein? Que rega, ó, cê rega, ói Vai chupar prego Que risco é outro, menino? Me ingere Vai chupar prego Até tem um risco no meio, menino É comprimido Vai chupar prego, ói Eu não sou besta Eu sou sabido Eu como um negocinho que se chama Comprimido Homem, homem, homem Alô? Ô, Diga, comprimido que eu não posso engolir ela, não Que eu não tenho receita, não, viu? Meu amigo, se você não tem o que fazer Procura o que fazer Porque seu número tá sendo rastreado aqui No meu telefone aqui Que tem um aparelhozinho aqui Que coisa, um número Entendeu? E eu vou passar o número pra polícia E você vai ter providências com ele Porque se você não tem o que fazer Procura o que fazer, meu amigo Respeito Respeito quase nenhuma Você liga pra pessoa Não tô trabalhando Não, trabalhando coisa nenhuma Porque isso aí não é trabalho não Isso aí é vagabundagem Tá entendendo? Posso botar comprimido debaixo da língua? Não sei Seu índice dela E vai procurar o que fazer Porque seu número Eu vou passar agora Pra um amigo meu Conhecido da polícia E você vai ser rastreado Seu númerozinho E a gente vai ver Vai fazer outra coisa E deixa o comprimido Atender Pra você, meu amigo Você liga pros outros Fica incomodando Seu imbecil Seu idiota Procure o que fazer Se você não Você Pare de estar ligando pra cá Porque se você Continuar Ligando pra cá Novamente Você escuta O que eu tô lhe dizendo Eu escuto também Seu número Você vai Procure o que fazer Procure o que fazer Me ajuda a tomar Esse comprimido Tem nada De ajudar não Tem pra cá De ajuda Que nenhuma não Alô Alô É da casa De Varidiana É Que você ia falar Com quem? Com Varidiana Você? Ela mesma Opa Varidiana Eu tava querendo ver Com você Marengando E de mulher A gente paga mais Agora se tiver morte No meio Assim a gente Paga um pouco Mais da quantia Dependendo do tipo De fuxico Vai ser por produção Entendeu? Ah, pois eu acho Que eu não tô interessada Não Acho que eu não vou querer Não, gente Mas vai notícia Varidiana Quando sai na revista Vai ter seu nome Embaixo Vai Varidiana Entendeu? Não Eu pensei que era Pra dar alguma notícia Assim Sem ser referente A esse negócio Assim Mas eu não quero Não me envolver Nessas coisas Não Eu não tenho tempo Também Não Se eu tenho Menino pequeno Tudo Eu não tenho tempo Não Mas agora é tarde Viu Varidiana Porque você se cadastrou Botou seus contatos Aqui com e-mail Pra poder ser Nessa repórter De fofoca Entendeu? Eu não me cadastrei Não, meu filho Nem botei e-mail E nada disso Não Mas seu nome Seu telefone Seus dados Tão aqui Ah, pois Só se mandar Porque eu não fui Não, viu? Tá? Se eu soubesse Entrar na justiça Porque Como é que Manda uma coisa Sem ter sido a pessoa Então agora Como é que a gente Vai fazer Varidiana Cê quer começar A fazer um teste Cê tem alguns fuxicos Pra dizer Ou a gente Descadastra Seu nome Você Descadastra Não cadastrei nada aí Ah, mas então Cê vai ter que pagar Uma taxa Porque a gente Já tava contando Com seu nome E já mandou rodar A revista Não quero Que eu nem Fiquei a me cadastrar Nisso Como é que eu vou Pagar por um custo Tá? Agora não é Noz Tá? Vou procurar a justiça Tá, mas tá aqui Que você mandou A primeira fofoca Dizendo até Que o motorista Da ambulância Tava ficando Com baitola Ô, cê tá E como é que eu Encentrou um negócio desse? Eu não sei A fofoca só chegou Porque você se cadastrou Entendeu? Você não tá de novo Dizendo não, é Que eu não me cadastrei Nisso Pois chegou Uma fofoca aqui Que cê mandou Que o prefeito Tinha feito mudança De sexo E a fofoca Tá no seu nome Tá, meu filho Após você tira, viu? Você cuida Será que eu não botei Isso aí, não Pois tudo isso Tá aqui Essas fofocas Que chegaram Tá aqui Baira e Veridiana Dizendo que foi você Que mandou Olha, eu vou ligar Pra polícia, viu? Porque eu tô sendo Incomodada com isso Porque eu não me cadastrei Nisso não, meu filho Mas me diga uma coisa Seu nome é Veridiana Barbosa Damasceno? É Mas cê tá registrada Aqui com outro apelido Cê sabe qual é? Que apelido? Um apelido Que tem outro Seu nome Qual foi? Língua de sogra É seu apelido? É não, meu filho Você tá passando Trouxe, eu tenho O que fazer não, hein Hã? Porque eu tenho Língua de sogra Língua de sogra Tem um apelido? Não é língua de sogra? Tem um apelido? O povo é bruto A de daria Você não tá sendo Amado? Homem Homem Alô Opa, língua de sogra Tá aí, tá? Eu vou ligar agora Pra polícia, viu? Não grito, não Eu vou gritar Eu vou gritar E vou ligar agora Pra polícia Se você fosse polícia Você não tava Pra ser espalhaçada Na, na, no telefone Tá de língua de sogra Tá dentro de sua César egoesa De seu relaxamento Eu vou ligar pra polícia, viu? Nós tamo gravando Tudo de aqui No computador Pra levar pra polícia Suas piadinhas, viu? Tenha mais respeito, safado Respeito a polícia Tenha mais respeito Que você na polícia nenhuma Pois não liga mais pra mim, não, viu? Eu ligo sim Pois antes de ligar Chame língua de sogra Você vai ver Você vai ver Não vai dar oito E a polícia tá aí na sua porta Viu, seu freio? Não, não diz nada, não Você sabe o que você tá falando? Sei Tu não é marido de língua de sogra? Cadê ela? Não, acho que tá dentro do c**** não Ah, fala baixo, viu? Fala baixo com viado Que nem tu, rapaz E cadê a língua de sogra? Tá dentro do c****, seu filho de r**** Deixa eu dar suas coisas Que é, ó, a língua é joia É? Oi Alô, Yldis? Sim? Yldis, eu tô ligando Pra saber esse negócio Que você anda dizendo aí Que é golpe Eu tô o quê? O senhor tá dizendo aí E espalhando pra todo mundo Que é golpe Que é golpe? Ah Eu tô fazendo isso? Sim Eu nem política eu sou Nem de política eu gosto Ih, Yldis E por que o senhor tá espalhando Esse negócio Desse golpe? Eu não tô falando Golpe pra ninguém Isso é um trote Só pode ser Porque eu nem ando ligando Meu telefone fixo Eu ligo mais em celular Pois botaram o grampo Fizeram escutar o telefone Que a pessoa disse Que você tava falando em golpe Pois a pessoa que tá dizendo Isso tá é louco Eu não ando nem ligando No meu telefone fixo Eu mais só recebo Eu só ligo Quando eu falo com alguém É daqui mesmo E eu ligo no meu celular Que meu celular tem bônus limitado Eu nem ligo Eu não ando nem ligando Pra ninguém no meu telefone Fica que isso, Tarece Não é isso que eu tô ligando Pra saber o porquê desse golpe, hein? Moça, eu não tenho nada a ver Com política, não Eu não sou política, não Não, mas não é política, não Esse golpe Que o povo diz Que você dá com rabo Porque tu não é jacaré, né? Rapaz Vocês estão com uma história Muito sem sentido Jacaré? Uma história sem sentido Cuidado que ela dá golpe Eu falo pro jacaré Com o rabo 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 E a mãe? Homem 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 Cuidado Homem Homem Alô Jacaré no seco Anda ou dá golpe? Olha, eu vou te falar Eu vou procurar a polícia Que tu tá ligando no meu telefone Não, eu sou mulher bandida Tu me respeita Me respeita Já mandei até tu dizer o número Do meu celular Tu não sabe Jacaré? Tu me respeita Eu vou botar a polícia em tu O meu telefone Identifica o número, tá? Por isso que teu número Tá aqui no meu Eu nunca liguei pra tu Como eu te mando tu dizer Qual é o meu número Tu não diz Eu não liguei No telefone Pra ninguém, não Ei, eu disse Tu queria vir aqui em casa Me dar um golpe, né? Que negócio de golpe nenhum, rapaz Me lague de mão Me deixe em paz Pelo amor de Deus Então não liga mais pra mim, não Que eu esqueço Pois você sabe Que eu não vou ligar Porque eu não tô ligando pra tu Será? Que história é essa que eu tô ligando pra tu Que eu mando tu dizer o número Do meu celular E tu não diz Eu digo Porque tu não diz o nome Do meu celular E não largou teu celular, Jacaré? Vai te catar Vai te catar Eu vou pegar teu número E vou mandar pra polícia em tu Em tu? Pra tu me largar de mão Porque eu sou Eu não sou bandida, não Pelo amor de Deus Eu sou uma dona de casa Me respeite Esse golpe que tu dá Machuca Vai te lascar, rapaz Eu não sei de golpe nenhum, não Vai te lascar Então tu ligou pra cá Pra falar do golpe Procura a pessoa que ligou Porque eu não te liguei Me larga de mão Jacaré tem caldo Ou é rabo mesmo? Tu é bandido Pra tu estar nessa conversa Comigo desse jeito, rapaz Bandido não Tô só retornando Sua ligação Eu não vou te javar não, viu? Você tá querendo dar um golpe, né Jacaré? É, vagabunda Jacaré? Te as pedi tuas Que ia te dar o muro Sumiu teus dentes, filho da égua Sumiu um dente meu? Pega um de Jacaré emprestado Marraquim não Você não liga, Marraquim Faça o favor Tem um Jacaré? O erro desse é muito grande É o de Caré É o de Caré É o de Caré É sumir para o dele Chama É da sua famosa Raposa Eita Tu viu uma raposa hoje, peru? Fede que sou a raposa, viu? Cabelo dela Raposa Tu viu ela morta, foi? Não sou vida Alô, Darcy? Oi Pode falar Tudo bom, Darcy? Tudo É Darcy que tá falando? É Dona Darcy, a gente é aqui da empresa de vento encanado E foi solicitada aí pela residência da senhora Que a gente aumentasse a quantidade de vento passando pela sua residência Foi a senhora que solicitou esse serviço? Não fui eu, não Foi não? Ó, não foi dessa pessoa que o senhor tá falando aqui, não Mas me diga uma coisa, assim, só a parte técnica A casa da senhora entra pouco vento, é? Não, aqui entra vento mais Então por que a senhora pediu mais vento? Não fui eu Mas me explique melhor, dona Darcy, pra eu entender e passar pro pessoal da técnica Assim, é pouco vento, a parte do vento é boreste, sudoeste, como é? Aqui, o senhor sabe que a casa não é de lado Ah E o portão grande na frente Ah É ventilado, sabe? Agora a gente tem um calor aqui é grande porque no chão o chove é o suficiente, entendeu? Eu sei, mas entra vento, pelo menos Entra sim, entra Ah, então a senhora gostaria, dona Darcy, de adquirir a promoção do nosso Combo 3 Pra estar contratando uma ventaninha melhor, pra deixar mais agradável a sua residência? Não, quero não Quer não? Tá bom, do jeito que tá, porque tem que ser assim porque o senhor sabe Que não o inverno tá prático e tal Não choveu o suficiente pra estirar o tempo aqui, sabe? Mas não fui eu Mas dona Darcy, tem outros serviços que a gente pode estar oferecendo Porque a senhora não pega a super promoção do Combo 1, tá um tornado A senhora acha que prejudicaria a residência da senhora um furacão se a gente mandasse pra ir? Com certeza, agora sim Por quê? Com certeza, porque é isso Por quê? Ó, porque se vê um vento forte demais Se o camarada tá dentro de casa, que esse vento forte venha pra acabar a tirar o telhado, tirar tudo É, mas não é um terror É, porque aí a gente manda, né? O furacão Agora sim, se o olho do furacão passar perto da sua casa e arrancar o telhado Aí já não é culpa da gente, aí do homem que botou o telhado, né? Não, mas eu não quero vento não Aqui não precisa E o rio de munho, estilo tsunami, na escala 6, resolveria pra senhora? Não, quero na vez, da senhora Ah, é isso aí, viu, dona Darcy Enquanto muitas pessoas pedem o vento pra ajudar com a coisa mais agradável Tirar aquele abafo, aquela pintura, aquele mormaço A senhora pediu e não tá querendo, né? Não, mas eu não pedi Isso aí eu sei que eu não pedi Ah, mas eu tô vendo agora aqui, computador, que não tá no nome da senhora, não Tá no nome expedida de raposa, minha senhora, né? Vai, dá-te a respeito, caboclo terreno Puxa, vai, vai te fugir, caboclo terreno Raposa? Eita, raposa, você é brava, mulher É, 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 raposa Raposa, bruto Exatamente, doutor Essa raposa não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais Alô? Alô? Quem tá falando? Ah, mas é outra pessoa atendendo Ei, passa, ei pra raposa, passa Que p****** história é essa, hein, caboclo? Ei, tu atrasar com raposa, hein? Ah, daí se f****** Ela come muito ovo, come? Fada o f******, safada Ei, tá de raposa, hein? Tu para, olha, pera, olha Tu não liga mais pra cá, não Eu ligo Não liga mais pra cá, não Vou lhe dar Eu não quero negócio contigo, cara Não sei nem quem é tu, cara Mas tua mulher sabe que ela me pediu ovo Ai, mas se tu ligar outra vez pra cá Tu vai chamar a raposa, né? A raposa é tua mãe, filha da p****** Ai, eu vou lhe dar pra ir pra dizer a ela, viu? É, era mais Eu não tô mandando tu ligar pra cá, não Quem mandou? Não foi raposa que pediu pra eu lhe dar pra ela Quando o jovem estivesse pronto Da minha casa não se diga papagadunda E como ela ligou pra mim Perguntando o número da minha cueca? Fada o f******, f******, safada A voz dela é tão romântica A voz boa, né? A voz dela é tão romântica Bigode grande Exatamente, doutor Bigode grande Alô Alô, quem fala? Você quer falar com quem? É dona Matilde? Sou Dona Matilde, a gente é aqui do Bolsa Água E a gente tá ligando pra ter um pouco da sua contribuição Pra levar a água pra São Paulo A senhora sabe que tá havendo uma seca muito grande Racionamento de água em São Paulo A gente teria a sua doação desse precioso líquido Pra mandar pra lá E como é que dá pra ir a água pra lá? É fácil É o seguinte A gente bloqueia um pouco da entrada da água da rua da sua casa Colocando um joelho, tipo um gato Onde essa água cairá em um outro reservatório Do ano de 30 a 40 mil metros cúbicos de água E vai vir no fim do mês a mais um valor na sua conta Você vai pagar e não vai ter água, entendeu? Sim, tô entendendo agora, mas só... Mas veja que o povo lá tá passando necessidade Sem água até pra beber A senhora tem que tocar o coração também Quanto quanto é que a senhora gasta de água por mês? Ah, não sei Eu não posso lhe dizer que a casa aqui é até uma casa que é de muita gente Aí eu não posso afirmar uma coisa Não posso dizer uma coisa Garantir uma coisa que não é Pois pode, dona Matilde Pra começar uma pequena ajuda simbólica Eu vou botar aqui que a senhora pediu pra descontar 20 reais e aumentar na sua conta Não, não bote não que eu não tô autorizando nada O senhor não é louco? Não valeu tão baixo, dona Matilde Vai ajudar tanta gente Mas eu não quero saber, mas eu não quero saber Pois então pronto, dona Matilde Eu vou autorizar a sua doação de 15 reais E se meu chefe ligar, a senhora diz que autorizou, viu? Não, não, eu sou franca lhe dizer Quando o chefe ligar, eu digo pra ele que eu não autorizei nada Pra vocês que botaram o tanto que quiseram Não, dona Matilde, não diga isso não Se a senhora me prejudica, eu posso perder até o emprego, viu? E eu tenho nada com isso, eu tô lhe dizendo que eu não vou autorizar O senhor tá lhe dizendo que vai autorizar 15, não sei o que E eu não tô lhe autorizando nada Mas dona Matilde, o que é 15 reais na sua conta pra quem tá com cedo? Você não sabe das despesas da nossa casa E ninguém é obrigada não, meu senhor Dona Matilde, eu tô achando que a senhora fica um pouco chateada, né? E muito, meu senhor O senhor nem sabe como eu tô ocupada pra lhe ouvir, viu? Pois nem eu, minha senhora Eu vou botar na sua conta doação autorizada de 10 reais pra São Paulo Não, vinha que a gente não paga Eu mando a cortar Nós não somos obrigados a dar água pra ninguém Tem que dar as nossas contas Mas é só 10 reais Pode ser 5, pode ser 5, não fale mais não Mas o povo tá sem água O senhor não entendeu É isso mesmo, né dona Matilde A senhora autoriza a doação e depois diz que não quer, né? Quando foi que eu autorizei? No bate-papo do Facebook Quem eu lhe disse essa conversa? Diz, tem até que, ó Bigode grande autoriza a doação de 10 reais pra água Bigode grande é só a p*** que lhe pariu, filho do Aé Esse procedimento ela já tá fazendo, viu? Ê, Ê, sério, eu não vou nem jogar de novo, né? Lä, lä, lé, 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 lé loaded, vê, bo Cap, muddy Aumentar mais um pouco. A mão fica atrás e cê tá sabotando. Tá sabotando. Alô? Ei, tu gasta muita água lavando esse bigode grande, né? Rapaz, vai ter vergonha, seu filho da p***. Como é que você faz uma coisa dessa, seu combinado? Tu gasta dois litros d'água nesse bigode, né? É no p*** da sua mãe, seu pai. Tu não quer dar uma água pra São Paulo, tu quer gastar água com esse bigode, né? Olha, o telefone aqui tem bina e eu já tô sabendo quem é, viu? Agora eu vou pegar aqui o seu número que bem direitinho foi pegar pra polícia, seu filho da p***. E onde é que tu pentei esse bigode grande, hein? No p*** da sua mãe, seu filho da p***. Ei, mulher, deixa tu deixar baixo, mulher. Mamãe, já tem um mês de inferno, mulher. Oh, 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 Lívia, agora, vamos ver se pega. Exatamente, doutor. Eu vou ligar pra Lívia. Oh, Lívia, conhecida como um bigode panela. Será, hein? Lá sobre o formato do um bigode, que tem um imbigo, né? É. É um imbigo, um imbigo fundo. É o fundo. Tem também um bigode, tem muito grude aqui junto com o grude. É um imbigo, mãe de todo. Homem. Eu, é, é, Jorê. Alô. Ô, p***, tudo bom? Tudo, quem tem que falar? É o Lívia que tá falando? É sim, quem tem que tá falando? Dona Lívia, eu tô falando aqui, é Francis Francisco, e a gente tá fazendo uma pequena pesquisa e gostaria de saber se podia contar com a sua opinião. Depende, se eu souber, é sobre o quê? É sobre o corpo feminino e a estética da mulher, com a quantidade de plástico que ela vem fazendo. A senhora acha que isso interfere a beleza do um bigode, da mulher? Eu acho que interfere sim. Mas por quê, hein? Ah, porque não é bonito, né? O um bigode sendo feio. Ah. Aí fica, fica com vergonha de mostrar a barriga. Dessas mulheres famosas que já fizeram muita plástica, esticaram demais, qual é o tipo de um bigode que você acha que ficou mais feio? Ah, acho que é aquele que fica o um bigode pra fora. Ah, Lívia, e o seu? Como é o seu um bigode? Ah, o meu é sempre, sempre aquele que fica fundinho pra dentro. Ah, e você tem vergonha de mostrar ele pras pessoas? Não. Ah. Mas assim, quando for pra uma praia, pra um lugar, às vezes fica com vergonha de mostrar, porque não é, né? Mas acho que não influencia tanto, não. Ah, mas o um bigode sendo feio? Sendo feio, eu acho que às vezes a mulher tem vergonha de mostrar. Ah, mas Lívia, qual é o um bigode assim que você considera feio, que a pessoa às vezes não bota nem um biquíni? Aquela um bigode que fica aquele caroço que fica pra fora. Ah, bem grandão, né? Tipo umas bolas pingue-pongue, né? Pois é, aquele grande que tem um negócio pra fora, ó. Porque tem um que fica só aquele buraquinho, né? Ah, depois de trinta e nove plásticas, você achou que o umbigo de grex ficou bonito? Ah, eu não sei, né? Que eu nunca prestei atenção muito no umbigo. Eu sei que o meu eu não achei, não. Ah, e você acha seu umbigo bonito? Eu acho. Acha? Acha. Ah, Maria, mas só naquele bem fundão que parece um umbigo de panela. É igual a sua cara. É igual a sua panela, né? A cara da sua mãe é igual o p****** dela. Ah! Meu mesmo não, pô! A mãe ainda gosta assim, não parece uma panela. Parece não. Ixi, é o umbigozão fundo, que é um monstro. E a gente bota tampa de garrafa, pô. Olha lá. Homem, homem, homem. Alô? Ei, sabe o que dentro desse umbigo, hein? Você é idiota, você não tem o que fazer, não? Dá pra botar um cacho de coco dentro? A cara sabe o que fazer, por favor. Cabe uma piscina inflável dentro? Na p******. Da sua mãe cabe, das suas irmãs no seu. E um assentamento de sem terra, dá? Da sua p******, dá. Um bicho de panela? Não tem que encontrar mais nada, não, homem. Mas tem, tem mulher com o imbigo, igual uma panela. Tem que juntar grudo, enxunha, batalhão. E a p******. 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 Aquilo junta tanta imundícia dentro da perada do imbigo. Alô? Alô? Oi. Ei, o umbigo de panela tá aí, tá? Tá dentro da p****** da sua mãe, cabra sem vergonha, viado. Dá um umbigo também fundo? Seu cachorro, rapaz, tá trote de sua mãe. Seu corno, rapaz, 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 sua mãe, filho do aré. Dá pra fazer uma feijoada no teu umbigo? Rapaz, 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 seu pai, rapaz. Ei, tu tem um bigão danado, viu? O umbigão tá de lá, seu r******. Ei, tá delícia, ela tem um bigão, né? Dê tu c****** da sua mãe. Vai procurar lá, que cê acha? Ei, cê não sabe o que é educação, não? Pra você ser educado, tem que ser comigo e responsável, cachorro. Sabe o que ele tá falando? Sei, e é irmão de umbigo de panela? Tô, seu corno, rapaz, te c******, filho do aré. Ei, cê tem muda, mulher, hein? Olha. Sei quando mamãe abrante. Obrigadinha, como são. Alô? Quem tá falando? Quem fala? Opa, é a dona Roberta que tá falando? É. Opa, dona Roberta. Eu não entendi, hein? Eu digo, é Pierre Cardin, aqui da Champs-Élysées, em Paris, que a senhora encomendou o vestido. E de onde é? É aqui da Champs-Élysées, em Paris, daí vem o seu Laurent, que o vestido de noiva da senhora já tá pronto. Meu filho, eu não quero vestido não, porque eu sou uma velha, pra que eu quero vestido de noiva? Olha, a senhora tem que pegar um voo ainda hoje pra vir aqui fazer as medidas do vestido. Fala-me, Nossa Senhora. A senhora emagrece uns 12 quilos pra ajustar, viu? É, escuta aí, e aonde é? Aonde é essa costura, esse vestido? Ah, mãe, eu tô na Roberta, a senhora tá perguntando de novo isso aí? Eu tô perguntando que eu não sou, eu não saí daqui de casa, pra onde, pra encomendar o vestido. Aí, você é o Laurent, parou, deu prioridade o vestido da senhora, tirou aqui no nasce da filha, a senhora parece fica com brincadeira. Não, no brincadeira eu tô achando graça da doidíssa. E outra coisa, a senhora marcou esse casamento em que igreja? Porque a gente tem que saber se a cauda do vestido entra. Não, não, que eu sou casada, sou casada padre, sou casada civil, como é que eu posso casar alguém, como? Olha, a senhora encomendar um vestido na alta cultura em Paris, e depois tá com brincadeira dizendo que não quer. Não, meu filho, a brincadeira foi, ou a brincadeira ou aí, ou foi pra alguém que, porque, eu, eu saí da minha casa, mas não ia encomendar vestido de noivo. Olha, a senhora ainda exigiu um vestido de noivo, assim com a parte de arame farpado na frente, pro noivo não tentar nada antes da lua de merda. Eu não, me desculpe. Não, é com a senhora mesmo, que foi a senhora que encomendou o vestido e agora tá meio assim pra não pagar. Disse que não é descul... Quer falar com o meu marido, quer? Mas você reservou, tá aqui o seu nome. Você tá com brincadeira. Oi, pra dizer que é minha mentira, você ainda pediu, dona Roberta, que o vestido de noiva fosse todo preto, porque tu não é afinada, né? Mas eu mesmo não, viu? Ai, Maria, tu não pega um pingo de sol, parece uma afinada. Esse respeito, tava sem vergonha. Ahn? Só não diga da sua mãe que ela não tem culpa, tava sem vergonha. Ai, me respeite. Ai, me respeite também. Respeite, eu sou estagiário. Eu sou uma velha, não tô na hora, na verdade, eu tô na minha casa, nem lhe conheço, cabra. Sim, o vestido vai pagar ou não, sua afinada? Desse a respeito, tava sem vergonha. Não é sem vergonha, não, viu? Mamãe, quando diz desça a respeito, é pra deixar o respeito, é? Pra deixar o respeito desse... Lígia, ela já é afinada. Porra, o bruto. Já morreu, né? Já morreu, né? Homem, 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 homem. É a origem. Uma coisa feia. Alô? É a primeira vez que eu vejo uma afinada falando. Desse a respeito, homem, tenha vergonha. Que tipo de noiva é você que comendo um vestido e não paga? Desse a respeito, cabra, essa vergonha que você nem me conhece. Se você tá fazendo, deixa eu dar parte de você. Ai, seu noivo aí, o novinho, ele diz, vai dar parte de você, ou seja, a parte do vestido que você ficou devendo. Desse a respeito, cabra sem vergonha, que se for, que você não tem vergonha, não. Desse a respeito, tô sua mulher casada, de dar cachorro. Ei, finada, teu noivo sabe que tem um homem aí dentro da tua casa? Tu que pode dar esse respeito, tu não me conhece, seu troço. E não liga mais pra mim, não. E quem foi que ligou primeiro? Foi eu, carniça. Se você ligar de novo pra mim, eu vou dizer seu marido. Cego, o diabo do inferno foi quem ligou pra tu, mas não eu. Tô aí atendendo, eu pensava que era gente. Mas é um cachorro. Cachorro não, me respeite. Você não me respeitou, seu vergonha. Respeitei, que eu acendi uma vela pra você que é finada e você veio aqui em casa me agradecer. Felizmente, felizmente que eu não sei nem quem é tu, inseto. Cava, seu vergonha. Ah, pô, não liga mais pra mim atrás do vestido, viu? E eu sei que eu liguei pra tu, carniça. Ah, mesmo, finada, não liga pra ninguém, não. Seu troço. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem, quem é? A dona Laura tá falando? É. Dona Laura, eu sou do sindicato aqui das domésticas e a gente ficou sabendo que a senhora tá organizando uma greve. É verdade. Ah, greve assim pra quê? De quê? Greve das domésticas, porque as donas de casa disseram que não vão fazer mais nada até elas voltarem a trabalhar. Ah, eu... Sem fazer as coisas em casa? Você concorda? Vai morrer de fome, é? É, eu não sei, dona Laura. Eu tô lhe dando pra saber justamente isso. A senhora vai parar também, vai deixar de fazer as coisas em casa? Eu não, se eu parar, se eu parar minha casa, a poeira, tomando conta, minha pia fica cheia de louça e não tem quem vem fazer, que aqui ninguém acha quem faça nada pra ninguém. E por que a senhora tá querendo organizar essa greve, então? Não, eu nunca nem falei nisso, nunca nem pensei, nunca pensei isso na minha vida. Pois vai conversar aqui no sindicato, na central, é que a senhora tá organizando essa greve. Não, não foi eu que organizei. Essa organização vem da onde? Vem daí, da sua casa, tão dizendo que foi a senhora. Tá dizendo que foi eu? Sim, já saiu até no diário oficial e já tinha até carro de som rodando aqui, dizendo aí, dona Laura, convoca para a greve das domésticas e tudo. Escuta, dá onde veio esse telefone? Quem foi esse vagabundo, essa vagabunda que ligou pra ir dizendo isso? Tinha até cartaz com a foto da senhora nos postos fazendo greve. Não. Ah, pois tão dizendo que foi a senhora. Ah, pois se foi, foi alguém que passou um troto dizendo que foi eu, meu amigo. Eu queria saber, dona Laura, onde é que a senhora quer chegar com isso da greve? Pois é, pois se tiver saído essa daí, foi algum vagabundo, um sem emprego, um que não tem, um desocupado que inventou essa. Dona Laura Ivarzo, até na imprensa e redes sociais, que a pessoa deu todos os dados da senhora. Todos os dados? Ah, pois então eu queria saber quem foi esse desocupado, ou essa desocupada que fez isso. E tem coisa muito pior ainda que eu vou dizer. A senhora não é dona Laura casada com o Manuel? Sou eu mesmo. Pô, é que tem a senhora mesmo. Tá aqui dizendo no grupo que a senhora é conhecida como boneca, né? Eu vou desligar e não quero mais nem saber dessa. Boneca? Tem coisa de ter acabado. Não, Jairinho, olha. Até mais. É uma mulher premiada. É horrível. Ela tá refeliz, a foto. Eu não vou ligar mais de novo, não é? Vou ligar, vou ligar, vou ligar, vou ligar. Alô? Ei, tu é a boneca mesmo, é? A boneca é a p*** que lhe pariu, filho de rap*** dos infernos. Não parece uma boneca de pano. Tá caçando chave de cabeça e da peste. Não, eu tô caçando, é uma boneca. Alô? Opa, você é casado com boneca, é? Sim? Foi verdade que ela ficou bêbada e pintaram ela igual a boneca. Ah, você é maluco, porra safado. Ah, você é maluco, porra safado. Você só vai pegar a voz dentro pra tirar a vida. Aí, maria. Foi de grande novo, né? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Ficou tão linda, bêbado, o povo pintando ela. No olho do seu c******, né vagabundo sem vergonha? Aí te mano c******, viacido dá um c****** da peste, né? Só pintar o olho da tua boneca? Tô mano c******. Tua boneca pega quantas filhas? Rapaz da rodela, tem um cavalo ali pra lhe pegar, vagabundo. Tu parece uma boneca careca. Aí te mano c******. É, 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 é. Vigazinha, tu não são. É, 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 agora... Humm? Eraldina? 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 Faz a sua transmissão ao vivo pelo Facebook, psiu, 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 psiu... Pespô, psiu... Tô todo com a camiseta assim... É, homem, homem... Alô? Eraldina, a gente tá esperando a sua transmissão no Facebook, não vai começar, não? A transmissão de que, moço? Do Facebook! Do Facebook... Cê só ligou avisando que ia fazer essa transmissão e a gente tá esperando. Não, eu não liguei pra nenhum lugar não, moço. De onde está falando? Eu queria saber como é que ia ficar, Alguina, porque você marcou aqui com o pessoal do grupo. Até agora não fez nada. Eu não marquei nada com ninguém. Eu não marquei não. E aqui não funciona nada de Facebook nem de nada. Mas pra que eu sou marcou esse negócio de gente que ia fazer uma transmissão, que ia estar no live e até agora nada? Mas transmissão de quê, moço? Eu não pedi nada. Mas você não avisou na timeline? Eu não avisei nada. Não avisei não. Maraldina, cê não pediu pra gente não sair pra ficar online pra assistir sua transmissão? Não, eu não pedi não, moço. Não pedi não pra fazer transmissão. Ah, não... Não pedi não, viu? Oh, eu posso dizer uma coisa, senhora? Diga. Maraldina, a gente só ficou pra ver essa transmissão, porque a senhora disse que ia fazer uma transmissão abrindo, não é? A gente queria ver se a senhora botava muita força, se era ressecada. Sim. E o t*** da sua mãe? Por que cê não manda? Não faz o dela que é melhor. Não, porque você disse que o seu ia ser ao vivo no Facebook. Oh, você não tem o que fazer não, é seu viado. Vai tomar no c*** e vai procurar o que fazer, viu? Ah, 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 ah. Vai tomar colher de óleo e o instante faz. Que carro de velho? Olha. Ah, que mal. É seu Facebook, é o vi, botando força, né? Ah, é, não. Ah, é, é, o povo é bruto. Ele tá chorando aqui. Homem, 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 homem. Ah, mas mal, botar força, safadinha. Alô? É, a transmissão da sua mãe, Obrano, tá famosa, viu? Ah, e a da sua mãe também é? Diz que a pessoa senta catinga pelo Facebook. Tô com seu número aqui, vou procurar onde é, viu? Tá registrada com seu nome. Caba de pé, caba safado. E o resto é Kordian. Parabéns de Egoa! Parabéns de Egoa! La, 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 la. Parabéns de Egoa! Opa! Ô bruto! Sai de marinha! Sai de marquimbaro! Toma, toma, toma! 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 Alô? Ó, tá vendo? Liga pra cá. Heraldinho, deixa de ligar pra mim e ficar se escondendo, viu? Quem tá ligando pra tu, canalha? Tu liga pra mulher acabar ficando com frescura aí? Tu quebra ao vivo! Tem a vergonha na cara! Tu parece que sois um frescura de al... Tá se procurando uma pessoa, homem! Uma pessoa não! Tô procurando heraldinho, né? Ela não anda dando liberdade pra cabra ser vergonha nenhum. Vem com esses trotinho de gente ser vergonha pro lado dela, que isso é coisa de homem. Isso é de cabra ser vergonha. De viado que tá perto de al... Não acha quem c... Ei, tá bom de usar o respeito, viu? Que respeito? Eu sei lá nem quem tu sou, esse cachorro! Esse é homem! Ai, homem! Homem fala mais doce! Quando fala filha é de viado mesmo! Que homem quando fala, fala grosso! Eu sou... Eu sou um... Tem mulher, tem o filho! Que heraldinho! Que obra podre! Tudo é teu c... Pra não comer c... Dos outros! E vai te umar no c... Vai te lascar, viado! Cê vergonha com filha da... Eita! Agora é o bruxo! Ei! Vai te umar! Ih, Jani! Olha no... Não é? Ela tá falando em ninguém! Viga, viga! Como são? Será, hein? É cinese! É a cintura do bombom! Eita! Olha! Nem noinho! A violência sempre foi... Criativa! Isso lá é criativa! Cinese! Alô! Opa! Tudo bom? Tudo bem! A dona Sinésia tá falando? Sim! É! Dona Sinésia, a gente é aqui da limpeza pública... E a gente tá ligando pro cidadão, as cidadonas de bem... Pra saber como é que anda coleta de lixo aí da sua casa... Se o pessoal sempre tá apanhando em dias o lixo que a senhora tá produzindo... Como é que tá? O meu... Tá tudo bem! Eu... Minha porta eu varro... Junto o lixo... Eu pego... Aí os... Os arredor passam na terça-feira... A gente põe as sacolas... Eles levam... No sábado também... Mas... O resto a gente... Resolve! Dona Sinésia, é o seguinte... É porque os próprios varredores e catadores, né? Os garis... Eles assim... Fizeram a reclamação de que a senhora tá acumulando muito lixo aí na sua casa... Aqui em casa? Sim... Não... Aqui em casa mesmo não... Quem foi aquele exato que lhe fez essa denúncia? É porque eles dizem que vocês tão comendo muito e tão fazendo muita sujeira... Aonde que é que tem lixo aqui na minha casa, pelo amor de Deus? Aqui não tem lixo em minha casa não... Oxe... E por que que eles reclamaram? Você... Ó... Se você quiser saber melhor... Você liga o posto e pergunta se na minha casa tem porqueira na porta? E tem lixo na porta? Mas por isso que eu tô ligando... Que eu não posso acreditar só na pessoa que denunciou... Eu quero saber da boca da senhora se está acontecendo mesmo... E quem foi esse que lhe disse? Dona Sineza, a senhora faz a coleta seletiva... Aí você fica sem resposta porque eu não sei... Outra coisa... Os tentadores, varredores e garis reclamaram que aí é muito papel engiânico que causa muita sujeira, viu? Eu tiro o lixo do meu banheiro... Eu amarro na sacola... Só põe no dia que o carro passa na porta... Ele... Não é meia hora e já passa, já arrecada... Não... Nunca derramaram... Nunca derramou lixo em minha porta... De papel engiânico, de nada... Ó, eu acho muita maldade, viu, Dona Sineza... A pessoa acusar, né... Dizer que tinha papel engiânico, sujeira... Porque já que a senhora tá dizendo que limpa... Não... Não pode ter isso, né? Já que tá dizendo, não... Eu limpo... É, isso mesmo... Eu até estou meio assim achando que não era a senhora... Porque esse nome é um pouco diferente... É... É sinésia, né, seu nome? É... Só eu... É porque aqui eles tinham dito assim... Acusar da senhora... Denunciado, mas com outro nome, sabe? É... Qual é o nome? De sorte que a senhora bota uma cinta no bucho... Aí aperta muito... Aí... Chamaram a senhora de... Cintura de bombom... O cachorro... Ó... Ó... Meu... Meu telefone... Meu telefone... Travou... Tem identificador de chamado... Eu vou retornar... Eu vou saber quem é esse que tá ligando... E quem foi esse que falou, viu? E vá pros infernos... Você e seus denunciantes... Ô... 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 Tu é filho de cintura de bombom? Posso? Filha da p*** que eu vou mandar arrancar sua cabeça, viado. Eu estou elegante a cintura dela. Filha da p***. Tu é uma cintura sex? A cabeça do meu filho manda agenário. Cintura sex. É que nem mamãe com a cintura sex. É. Sexo agenário. É genói. Homem. Alô. Ô, pra quanto tu? Quem tá falando? Eu sou eu. Cadê a cinésia, hein? Ah, quem fala? Agora quem está falando agora é a filha dela. Quem é que você quer falar com quem? Quero falar com a mulher que é conhecida como cintura de bombom. Né, cinésia, né? Ah, o p*** da tua mãe, né? Ó, a mãe tá dizendo aqui que tu é cintura de confeito. Que cintura de confeito, c***? Vai tacar na peste. Vai ficar bom cintura de confeito. Cê é brava e olha a joia. Vai roxadinha. Vigadinha do não sou. Vigadinha do não sou. A chuleira, manga rosa, empurrubou o negócio! O que é isso? Capelã e cabonha! Eu vou dando pra Silmara! Conhecida como Camela! Camela? Bora aí! Mamãe, se ajoelha aí pra não esculhambar, você não ser grande no teu filho! Oi! Alô, quem fala? Gostaria de falar quem quem? É da casa de Silmara! Com certeza! Ela que tá falando? É! Dona Silmara, a gente é aqui da ONG, fiado! E a gente tá ligando pras pessoas pra saber como o brasileiro pode economizar! A senhora tá economizando dentro de casa? Ou acha que pra comprar mais tem que ganhar mais? É, a pessoa mesmo que pode fazer a economia! Mas de que forma? Porque se você ganhar um salário, não pode gastar salário em meio, né? Ah! Oi! Já tem alguns locais, Dona Silmara, em Dallas, por exemplo, nos Estados Unidos... ... ... ... ... ... ... ... Outra coisa, né? ... ... Eu não concordo, porque quando você recebe seu dinheiro, você não sabe o que fazer! Além de dar num canto, além de dar no outro, e só num canto só é melhor! ... ... ... ... ... ... ... Vai que elas tem dois maridos que é pra sustentar no custo da casa! A senhora concorda? Não concordo! Por quê? Porque é errado! Como assim é errado? Porque, vamos supor, pode até que você tenha o seu marido em casa... ... ... aí tem um irmão seu, que vive mais você, e trabalha, lhe ajuda, tudo bem! Porque tá ali e tá ajudando, né? Não, mas não é irmão não, tem que ser uma pessoa estranha! Não, estranha não, não concordo! E você aceitaria, Silmara, assim, todo mundo tomar banho junto pra economizar água? Não, eu não aceitaria! Não, porque fica tudo assim, a gente não se sente à vontade! Pronto, tá certo, eu vou anotar aqui, é Dona Silmara, né, que tá falando comigo? Aham! Ah, é o outro povo chama de Camela, é? Tenha vergonha, cabra, tem vergonha! Camela? Das tuas ventas! Não é você que tem uma cara de camela, né? Nas tuas ventas! Aham! Da venta, pra dentro da venta! Um, 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 um! Alô! Opa! Alô! Ei, Camela, beba menos água pra gastar menos! Meu amigo, eu vou lhe fazer uma pergunta! Faça, Camela! Você ligou perguntando sobre pesquisa de economia, não foi? Não, eu liguei pra saber se Camela morava aí! Tenha vergonha na sua cara! Hã? Tenha vergonha na sua cara! Respeite, porque vá procurar uma pessoa da sua laia, viu? Ei, Camela, faz uma plástica! Seu safado! A gente tem ocupação, tem trabalho! Não vem fazer... Hã? Aqui, troca aqui na casa do povo, não, rapaz! Tu me leva nas costas, Camela! Você não tem vergonha, não, de ligar pra... Pasca dos outros países com um esculhambação? E fale baixo comigo, viu? Por quê? O que foi que eu... Quem é você? Faz direito, senão eu digo que você é prima de Camela! Ah, eu vou... Ah, é a sua mãe, é? Não é, Camela! Não, você ligou errado! Camela, toma banho, toma! Você não tem... Não tem o que fazer, não? Tem! Não tá ligando pra Camela? Lá tá onde, hein? Tu tira a roupa, vai pro banheiro, tira a roupa, olha no espelho, bem direitinho, que tá bem no meio, no centro! No centro do deserto, hein? Ha, 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 ha! Tá vingando ali! Também! Tem vários centros! Vigazinha, como são! É maior dia, você no Brasil! Fique no Brasil do Red Spire! Vamo ver se pega! Ah, Mariano! Já será, hein? Ah, Mariano! Mais uma pegadinha, vamo ver se é bruto! Lá! Pegar daquele jeito, dá um coxo, uma palpa! Eita! Homem, homem! Alô? Alô! Quem tá falando? É Dada! É Dalsinho, né Dada? É! Você faz motor! Faz! Tem como fazer o motor? É motor de puxar água ou é motor de carro? Não, não é nenhum desses dois motor não! Motor é? Não, é um motor que assim, pra levantar, que tem que levantar um negócio, sabe? Tem que levantar o quê? A pera é pra levantar a rabichola de uma jumenta! Viçando é, filho de... Pô, bota uma embreagem nessa jumenta! Se eu souber quem é, filho de... Eu vou só cortar a tua jureia aí! Rapaz, o senhor também não faz nada, pô! Faça uma chupeta na bateria da jumenta! Liga pra sua mãe, manda pra sua mãe, filho de... O Brasil é só musão! Que pra vem pra você! Ô, ô, ô! O Délia! O Délia! A famosa tem chueiro! Será, hein? Ô, Délia! Ô, porro bruto! Ô! Ô, ô! Ô, ô! Ô, ô! Alô! Alô, dona Adélia! É! Ô, dona Adélia, tudo bom? Tudo! Quem é? É seu genro! Meu genro? É! Por quem é você, Silêncio? Rivalina, que eu vim descansar um pedaço aqui na praça, aí vi sua menina passando, aí me interessei muito por ela, aí queria saber se a senhora me aprova como genro. A senhora nem me conhece, como é que eu vou aprovar isso? Não, mas eu sou gente boa, a senhora vai ver, porque eu vou até morar aí, mas ela, a senhora aprova, né? Aprova não, viu? Vou conversar com ela, que negócio é esse, que conversa beijo é essa, viu? Tá bom? Mas dona dela, eu pensei que a senhora ia fazer um jantar pra me receber, como é que a senhora muda de opinião e agora diz que não aprova? Rapaz, tu não tá vendo que eu não vou aprovar um negócio que eu não sei de nada, não tô sabendo de nada, não sei quem tu és, vai pra lá, venha aqui me conhecer, que aí eu digo que aprova. A senhora ainda tem sorte, é pra senhora ver como eu sou gente boa, que eu aceito morar aí com a senhora. Não, eu não quero ninguém morando na minha casa não, eu quero só meus filhos mesmo comigo, tá bom? Não, é porque eu tô sem lugar pra morar, eu queria morar aí. Pois procura outro canto pra morar aí, tá bom, tá bom. Eu gosto tanto da senhora que me dá até medo de deixar de gostar de sua filha e começar a me afechoar pela senhora. Eu não gosto dessas coisas não, viu? É brincadeira dona dela, é falando sério, é só a senhora dizer que eu aceito ir morar aí e que minhas coisas já estão prontas. Tu não tá vendo que eu não vou aceitar uma pessoa morando aqui que eu não sei nem, não, o diabo aqui vem. Vai pra lá, não liga mais pra cá não. Ai Maria, sabe por que eu acho a senhora tão linda com esses bobos na cabeça, parecendo um cajueiro? Rapaz, vai encher o saco do demônio, vai pra baixo da égua. Mas tu não é cajueiro, né? P***, que carinho, falou da p***. Cajueiro? Calma, é cajueiro, cajueiro, cajueiro. Cajueiro? É, pegou a arroia. É porque os bobos, mãe, é a mesma coisa de umas flores de gairo. É, ó que mãe, horrível. Vamos no vaca, o cajueiro pegou a arroia. Homem, 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 homem. Alô. Opa, eu queria falar aí com Dona Adélia. Que é que tu quer, cara? É porque eu tava falando com ela, a ligação caiu. Não, ela não quer falar não, tu já disse? Quer que tu já falar? Tu já falou? Falei, mas eu queria só confirmar. Ela não é cajueiro, né? Cajueiro é a boca do teu c***. Ei, cadê cajueiro, hein? Tá, dentro do c*** da tua mãe. O cajueiro tá dentro do c***. Folar dentro do c*** da tua mãe. Dentro do c*** dela. Ei, tu vai namorar comigo, hein? Vá pra casa do c***, seu baitolo. Olha, respeite muito, ela é sua sogra e ela já é velha, viu? E eu quero saber se ela é velha, não, rapa. Parei pra casa do c***. Não, a gente vai pra casa de cajueiro. E olha se o cajueiro tá dentro do c*** dela, esfolado, todo melado. Beijo, mano. Esfolado? Nem tá esfolado, nem tá melado. Agora essa história do esfolado tá mal contada. É, mamãe tá com ela. Ei, esfolado dos c***. Tô mexendo decente, né? Alô? Oh, pai, tudo bom? O que ele tá falando? É o verro de cajueiro. Ela tá aí. No meio do seu c***, seu filho de uma mãe. Que educação. Você tá pensando que eu sou mulher qualquer? Você tá enganado comigo. Seu responsável. Seu responsável? Nigere, olha. Bicho é bruto. A chulera, munga rosa. Quero ver o pipo. Agora jogou bonito, doutor. Gosto de conversar com o senhor que só fala tudo lendo. Agora sou. Nossa. Falta de respeito, né, doutor? É demais. Alô. Ô, pai, tudo bom? Tudo bem. Como é que tá as coisas? Tudo bom. Arnaldo tá falando, né? É. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Sabe quem tá falando? Diga. É Mário. Mário? Mário. Mário? Sim. O que que cê manda? Eu sou irmão de Dedé. Qual Dedé? Aquele que beijou tua mulher. Ah, é aquele semeguiguinho. O p*** de sua mãe, né? Respeito, viu? Ah, esse é... Ó, cê só ligue pra aqui, pra casa, pra minha casa, porque não tem vergonha. Se algum dia eu ligar pra você me incomodar com sua vida, aí Antônio cê se incomode com a minha. Ah, não. Viva a minha custa. Não viva a custa de fala da p*** de nenhum. Fale baixo. Não viva uma égua nenhum, viu? E cadê Mário? Cê crie vergonha. Vinha dizer pessoal mesmo, caba sua vergonha. Fale baixo. Vem aqui em minha casa, vem dizer a mim mesmo. Eu sou irmão de Timelo. Eu vou lutar agora pra Romil... Exatamente, Léo. Ai, rocavelha, cai fora. Conecida, cai fora, cai para lé. Conecida como óleo de limão. Meu limão, meu limoeiro, meu terim e a carangá. Ô, Chice, o outro. Eu vou lutar. Ele é da voz ferro, você dá concentração. Pra cremar os animais dela. Vixi. Pode não, é. Não cremar, depois que morra. Depois que morra. Vamos. Alô. Alô, Romilda. Liga, pode falar. É, Romilda? É. Romilda, eu queria saber como é que a gente vai fazer pra cremar os seus animais. Eu tô ligando pra passar o preço da cremação dos seus cachorros. Não, pra não é eu, não. Meus cachorros... Não, meus cachorros são os cachorros tadinhos. Não precisa eu cremar, não. É porque a senhora procurou a gente, dona Romilda. A gente queria saber o porquê da senhora querer cremar os cachorros. É, a senhora é muito apegada a eles, a questão de religião, o que é? Não, nunca falei isso. Até não foi outra pessoa, foi mal entendido. Ligaram errado. Que eram meus quatro cachorros. Hum. Eles são os cachorros muito bem cuidados. É, acho que é na outra rua que tem esses cachorros doentes assim. Não, mas tá aqui pra senhora com o endereço, o nome da rua, dona Romilda. Ah, quem você ligou? Quem faz essa ligação pra aí? Porque eu não fiz. Mas tá aqui, como eu tava dizendo, que a senhora sabe que muita gente faz isso porque os animais morrem, né? Aí fica como recordação assim. Eu sei. É igual uma pessoa, se você quer fazer isso aí pra guardar de estimação, de recordamento, né? É, porque eu queria até dizer, dona Romilda, que a gente ficou até meio assim, né? Porque a pessoa querer tremar um animal só pra guardar de recordação é muito egoísmo. Não, jamais eu fazer uma coisa dessa. É um crime você fazer uma coisa. Eu acho, por mais que você queira ver um cachorro assim, você fazer uma coisa dessa que dói muito você, né? Fazer uma coisa dessa com os bichinhos vivos e mesmo por mais que você queira bem. Então, se eu, se um dia chegar e eles morrer, eu deixei eles morrer por conta própria mesmo. Mas fazer isso aí, eu não tenho coragem, não. Ah, inclusive, dona Romilda, é porque a senhora tinha dito que era dois animais, agora já são quatro. Então, o valor é dois mil setecentos reais por animal. Deus me lê, eu não tenho, nem se eu quisesse fazer um negócio desse aí, por mais que eu quisesse, eu não tinha o que pagar. E outra coisa, dona Romilda, a gente não sacrifica animais. A senhora já tenta trazê-los pra cá, já em óbito. Não, jamais eu fazer isso. Não, não vai ser preciso isso aí, tenho certeza. O que foi? Tem gente aí vizinho que não pode saber, a senhora tá despertando, não é? Não, de jeito nenhum, jamais. Eu ia fazer um negócio desse, nem que alguém soubesse. Eu não faço nada escondido, não. E outra que não tem essas necessidades, não. Isso aí é pra gente rico, quer fazer isso aí. Não sei, eu tô entendendo, é porque tem gente que tem comendo, aí às vezes tem gente por perto, as vizinhas, né, pra uma pessoa não saber e fica fazendo escondido, né? Nada disso. Eu não quero fazer, é hora nenhuma isso aí. Isso aí tem reto de se acabar por conta própria mesmo, porque é um tempo. Pois vamos fazer o seguinte, no lugar de pagar a cremação, a senhora me empresta um olho da senhora, que eu espremer aqui num peixe, que a senhora nem é olho de limão, né? Rapaz, eu quero sentar com essa merda de mãe. Olho de limão? Olho de limão é a sua mãe, seu filho de uma época. Olho de limão, meu. Olha, só me empresta o limão. Empresta o olho, né? Olho de limão. Olho. Que bom? É porque é bem feio. Bruta. Alô? Olho de limão, tá aí, tá? Quem? Olho de limão. Tá na p***, que pariu, vai dar o p***, seu viado. Vai ligar pra p***, a sua mãe, se ela dá p***. Você não sabe o que é educação, né, é? Sei não, porque fica passando o troco da casa do povo, e você não tem vergonha também, não? Você podia querer vergonha na sua cara. Porque se você passar, eu vou rastrear essa ligação, eu vou rastrear essa ligação e vou dar parte de você, eu vou... É, mas quem ligou foi ela. Ela ligou? Ligou. Ô, é você. A p***, é você. Foi ela que ligou pra mim, querendo botar limão no chuvaco. Você está ligando pra casa do meu, eu vou mandar rastrear, vou mandar rastrear e dou parte de você, e você tem vergonha e está ligando pra casa do povo. Qual é a parte que você vai dar do limão? É outra parte que ele gosta. Ô, p***, é bruto. É duas bandas, limão tem duas bandas. Limão dá em todo canto, Cardiço. Só em terras úmidas, que tenha muita água, que ele se dá com muita água. Oi? Chama aí o de limão, por favor. Chama quem? Oi de limão, ela está aí, tá? Está dentro do da p***, que me pariu, seu fela da p***. Tenha vergonha, seu cachorro. Está direito comigo, viu? Está direito comigo o quê, seu c***? É, tanto escula bastante, vocês estão dizendo que isso aí não parece nem uma casa, está parecendo mais um cabaré. É o cabaré, é o cabaré da, a casa da sua mãe, seu viado, fela da p***. Você me respeita, viu? Você me respeita o quê, seu vagabundo? Você sabe quem você está falando, seu filho de uma égua. Esse olho dela é de limão galego ou é Taiti? Vai pra p***, que pariu, vagabundo. Ah, você não sabe com quem está falando, não. Por isso mesmo, você também sabe quem é que está falando que você é, seu filho de uma égua. Vai embaixo. Fala embaixo o quê, vagabundo? Mas você é olho de limão, você não está chamando ela, viu? Eu chamava por isso pra você, seu filho do égua, estou arrastando sua ligação, viado. Não grita comigo, não. Não grita o quê, vagabundo? O olho de limão está aí? Está, é, o seu pai, seu filho de uma égua, filho de r***. Deixa ele estar ligando pra cá, acaba sem regões. Vagabundo, você merece um tiro no meio da p***. E você merece um suco com o olho de limão. É, o olho de limão, você carrega no meio das suas pernas, seu fela da p***. Eu mando ela vir passar os olhos no meu chuvaco que está fedendo. Vai pra p***, que pariu, vagabundo. Está com muita agressiva, mulher. Que saco de gargãoia. Oh, pegada de amor. É, o sol, o bruto, a vilânia. O que não é fuleraio, e lá no chate, por aqui, é o outro, é a p***. É, o outro, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro.